Tem algumas pessoas pedindo pra ensinar a dança do Mexe-Mexe, gente, então, vamos lá, do pop da Barbie, né? É uma dança muito fácil, gente, então vamos lá, começa assim, ó, você bate o pé três vezes e faz com a mão três vezes, sincronizado, ó, Mexe, 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 aí depois pro outro lado, mexe, 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 aí chama todo mundo, ó, chama, chama todo mundo, aí, Vamos mexer no baile, aí repete, mexe, 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 aí é, esse pop é top, é o pop da Barbie. Agora vamos com a música, gente, vamos lá, pode soltar. Ixi, peraí. Erros técnicos, agora é vai. É isso aí, gente, espero que vocês tenham aprendido.